E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo Prime Games! E já está disponível os jogos deste mês da Prime Games, bora conferir? Bora! Eu estou aqui no site da Prime Games para resgatar os nossos jogos deste mês. Vamos clicar aqui, aproveite os seus benefícios. Vamos clicar em jogos. E aqui estão os jogos deste mês. O primeiro da nossa lista é Terra Média, Sombras de Mordor, edição Jogo do Ano. Vamos clicar aqui para resgatar. Lembrando que ele é resgatado pela GOG.com. Vamos copiar o nosso código aqui e vamos nos dirigir a GOG.com. Já aqui na GOG.com, vamos aproximar o mouse do seu nome e vamos em resgatar um código. Vamos clicar. Vamos colar o código. Vamos clicar em continuar. Você está prestes a resgatar o item. Ele será adicionado a sua conta e aparecerá na sua biblioteca. Você pode usar este código apenas uma vez. Então vamos clicar em resgatar o código. O código foi resgatado com sucesso. Vamos lá na nossa biblioteca para ver. E olha ele aqui, Sombras de Mordor. Beleza pessoal? Então bora para o próximo. O próximo da nossa lista é o Assassin's Creed Origins. Ele vai ser resgatado pela Ubisoft Connect. Então vamos clicar aqui em resgatar. Resgatado com sucesso. Onde posso conseguir o meu conteúdo. Depois de vincular com sucesso a sua conta da Ubisoft Connect. A sua conta Amazon Prime. Inicio a Ubisoft Connect PC. E em seguida vá a sua biblioteca. Onde sua oferta estará disponível para download. Bora lá no nosso Ubisoft Connect. Dois mil anos depois. Já aqui na Ubisoft Connect. Vamos clicar em jogos. E aqui embaixo está o meu jogo. Assassin's Creed Origins. É só clicar e baixar pessoal. Agora é só instalar e aproveitar. Beleza? Bora para o próximo. Os próximos jogos são direto pela Amazon Game. Então é só clicar e resgatar. Vamos resgatar o Castle of the Coast. Você é bicho louco? Olha meu. Liga e desliga. O Defender The Rock. Oi Lorena. The Dig. E o último é o We The Revolution. Então bora na Amazon Game para ver se os nossos jogos estão lá. Hein? E aqui estão os nossos jogos. Agora é só instalar e aproveitar. Beleza pessoal? Então não deixe de aproveitar. Todos os links estarão na descrição. Se você gostou desse vídeo. Dá um joinha. Compartilhe. Se inscreva no canal. Prime Game. De todo o povo brasileiro.